Eclesiastes capítulo 1 do verso 1 ao verso 3 Para os nossos visitantes está na página 593 do Antigo Testamento Página 593, capítulo 1 do verso 1 ao verso 3 Leamos, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém Vaidade de vaidades, diz o pregador Vaidade de vaidades, tudo é vaidade Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho Conquisse a fadiga debaixo do sol Oremos Pai querido, nós estamos aqui na tua casa Lugar onde o Senhor fala aos nossos corações por meio do teu Santo Espírito E queremos, Deus, que o Senhor mais uma vez nos comunique a tua mensagem Ilumine as nossas mentes Abra os nossos corações Para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós Essa é a nossa oração no nome de Jesus Amém Como que você define a liberdade? O que é ser livre? Para um adolescente, talvez, ser livre é poder ficar no celular o tempo todo jogando Virando à noite, acordando no outro... não, não acorda, né? Porque não dormiu E no outro dia emenda, jogando Isso talvez seja a liberdade Para um jovem, o que será a liberdade? Poder viajar, passear, não se preocupar com os compromissos pesados da vida Para um casado, o que é a liberdade? Ele já não sabe mais Nós temos inúmeras tentativas de definir o que é a liberdade Mas é interessante Porque alguém pode definir a liberdade como Ah, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida Mas quando você resolve fazer o que você quiser da sua vida Você se torna um escravo daquilo que você quer fazer Alguém que usa drogas Ele usou, começou a usar porque ele acha que ele era livre para aquilo Ele se torna um escravo Então, na verdade, não tem para onde correr Em algum momento a gente vai se tornar escravo de alguma coisa ou de alguém A Bíblia mostra que o nosso coração tem uma tendência muito grande Para criar ídolos E quando nós criamos ídolos Nós nos tornamos servos desses ídolos E isso de alguma forma nos escraviza E quando você olha para a história A história também, homens que pensaram e pensaram muito Tentaram definir a respeito da liberdade Sócrates, por exemplo 469 a 399 antes de Cristo Ele acreditava que o homem livre É aquele que consegue dominar os seus sentimentos Seus pensamentos a si próprio Por isso que ele tem aquela célebre frase Conhece-te a ti mesmo Vários outros como Aristóteles e Kant e Descartes Todos eles tentaram de alguma maneira definir a liberdade Mas um sociólogo polonês recente Zygmunt Bauman Ele viveu de 1925 até o ano agora de 2017 Ele acreditava que uma boa vida dependia da harmonia entre segurança e liberdade Esse é o problema Ele vai falar que na idade moderna Que é o tempo que precede ao momento que nós vivemos na história A idade moderna você tinha muita segurança Ou você tinha mais segurança E essa segurança tirava a sua liberdade Já o século XXI O sentimento de excesso de liberdade Gera uma sensação de caos E por consequência uma necessidade de maior segurança Então se você tem segurança você não tem liberdade Se você tem liberdade você não tem segurança E isso é difícil de se administrar Quando nós olhamos para esse mês lindo, maravilhoso, abril Porque é o mês da Páscoa É o mês que nós celebramos a nossa libertação É o mês que nós celebramos o momento em que Deus lá no Antigo Testamento Chamou Moisés e falou Moisés, eu vou te usar para você livrar o meu povo da escravidão E ali nós temos todo o processo de libertação do povo do Egito Tudo isso prefigurando a maior das libertações Que vem através de Jesus Cristo Jesus Cristo é quem é Porque ele é o Filho de Deus que veio para nos libertar Porque se tem alguma coisa que nos aprisiona intensamente E não aprisiona um e não aprisiona os outros não É alguma coisa que aprisiona todo ser humano É o pecado e a morte E Jesus Cristo vem para vencer o pecado e a morte Por isso ele fala que através dele nós somos verdadeiramente livres Então nós somos um povo livre E aí a gente vai ter que discordar do Zygmunt Bauman Porque se existe essa dinâmica na sociedade Liberdade, segurança, liberdade Se você tem um e você não tem o outro Um exclui o outro Em Jesus Cristo nós temos o que? Liberdade e segurança Em Jesus Cristo nós temos liberdade e segurança E aí você pode estar perguntando Mas o que isso tem a ver com Eclesiastes? Tem a ver com Eclesiastes porque Esse povo que foi liberto do Egito Passou ali 40 anos do deserto Deus preparou para que ele pudesse tomar a terra Esse povo toma a terra, nasce o estado de Israel O povo que é um rei, eles clamam para Deus Deus dá um rei, Saúl para eles E depois do reinado de Saúl vem Davi Davi, rei, homem de guerra Homem segundo o coração de Deus Que também pecou, também tinha os seus problemas Mas um homem que fez com que a nação de Israel se estabelecesse Como uma nação poderosa E aí depois que a nação agora já está estabelecida Vem Salomão, filho de Davi Para se tornar rei de Israel E Deus dá a Salomão O privilégio de construir o templo O palácio Salomão era um homem empreendedor E é muito interessante a história Deste rei Descrita lá no livro de reis Porque Deus pergunta para Salomão Salomão, do que você precisa para governar? E ele poderia ter pedido muitas coisas para Deus Mas o que ele pede? Sabedoria E Deus lhe dá a sabedoria Salomão reinou de 1971 a Perdão De 971 a 932 a.C. E Deus então dá a sabedoria para ele Isso está lá em 1ª reis capítulo 9 Em 1ª reis capítulo 4 Nós temos a informação de que Salomão escreveu Disse mais de 3 mil provérbios Ele escreveu mais de 1.005 cânticos Maria das Graças Imagina isso Daria para a gente cantar aqui por anos Ele desfrutou de um período de paz Interessante Porque Davi foi um homem de guerra Mas agora a nação se estabeleceu Como a nação poderosa E vem Salomão O reino está tranquilo Ah meus irmãos Quando o mar está tranquilo é um perigo Porque o nosso coração tende a se desviar de Deus Quando as coisas nos vão bem Isso é natural Isso foi natural com Salomão Deus deu sabedoria para Salomão A sabedoria de Salomão o fez O tornou famoso em todo o mundo daquela época Reis, príncipes, governadores Vinham para se aconselhar com Salomão Ele se tornou um homem poderoso No entanto meus queridos Esse homem chamado por Deus Para reinar sobre Israel Ele quebrou a lei de Deus Quando tudo ia bem Esse é um problema que também nós temos Nós corremos Apesar de nós sermos homens e mulheres livres Pelo sangue de Jesus Cristo Nós podemos criar as nossas próprias prisões Mesmo já sendo crentes Mesmo já sendo seguidores de Jesus Nós podemos criar sistemas de vida Que nos aprisionam E nós percebemos que isso aconteceu com Salomão Um homem tão sábio Um homem tão inteligente Mas que quebrou a lei de Deus E toda vez que a lei de Deus é quebrada Ela produz uma escravidão automática Quando você decide viver uma vida Ao contrário daquilo que Deus estabeleceu Você está optando por uma vida de escravidão E aí nós temos a narrativa em 1ª reis capítulo 11 Que Salomão teve 700 mulheres É, sem contar as 300 concubinas Mas a punição veio automaticamente Qual foi a punição? 700 sogras Acha sabedoria, né irmãos? Quem falou isso foi o Arnaldo Viu Bela? Foi o Arnaldo que falou Mas é isso Salomão então ele não só envereda pelo caminho Da poligamia E bota poligamia nisso Mas ele se envereda para o caminho da idolatria Porque as mulheres de Salomão não eram de Israel Essas mulheres vinham de outros povos E essas mulheres tinham as suas divindades Agora tenta compreender Um homem que foi separado por Deus Para construir o templo O templo que era símbolo da presença de Deus No meio do povo Esse homem por causa das suas mulheres Ele constrói também Templos em Israel Para os outros deuses Ele constrói Toda uma estrutura de idolatria Numa nação que foi chamada Para prestar um culto exclusivo Ao Deus de Israel Salomão se inclinou por esse caminho Ele provocou por causa disso A divisão do reino do norte e reino do sul Ao escrever Eclesiastes Salomão já tinha passado por todas essas experiências Ele começou a reinar com 20 e poucos anos Reinou por 40 anos Está com 60 e poucos anos Ele morreu novo Mas Salomão escreve Eclesiastes No final da sua vida Praticamente Por isso quando nós olhamos Esse texto de Salomão Parece uma confissão pública Parece que Salomão está em crise Está deprimido Porque ele trata de um tema Que vai falar sobre a sensação De incompletude De insaciabilidade humana De inquietação de uma alma escravizada É como se nós tivéssemos aqui Um homem que começou uma caminhada com Deus Mas que se desviou dessa caminhada Isso trouxe prejuízos profundos Para a alma dele E agora ele quer dizer para mim E para você hoje Não entrem por esse caminho E nós estamos aqui Tendo a oportunidade De escrever uma outra história Porque Salomão é um exemplo De alguém que tinha todas as condições Para viver para a glória de Deus Mas escolheu viver para a sua glória E satisfazer a sua própria vontade E por isso se inclinou Para o caminho da idolatria E nós também corremos esse risco Eclesiastes é um livro Sobre a escravidão das distrações Quando o coração é tomado pelo engano Cuidado Porque tem muita coisa Querendo nos distrair Existem muitas luzes Tentando ofuscar a nossa visão E impedir que foquemos em Jesus Cristo Como nosso único Senhor e Salvador E aí nós nos tornamos escravos do vazio Para mim a proposta de Salomão é essa Nós nos tornamos escravos do vazio Por quê? Porque Salomão como acabamos de ler aqui Vai dizer que tudo é Vaidade A palavra vaidade Ela traz exatamente essa ideia A ideia de alguém que Atravessou a vida distraído Atravessou a vida sem perceber Os verdadeiros valores da sua existência Você foi tomado por sentimentos Tomado por valores Tomados por questões desse mundo Que te impediram de focar Naquilo que era essencial E a vida passou John Piper fala sobre isso No livro Tenho Fome por Deus Muito cuidado Para que você ao chegar Lá no fim da sua vida Já velhinho Sentado numa cadeira de balanço Você não faça uma leitura Da sua caminhada E descubra que não valeu a pena Essa é a preocupação de Salomão É que nós não cheguemos no final E olhamos para trás Com a seguinte conclusão Tudo foi Vaidade A Páscoa Traz para nós a lição da liberdade Da libertação E esse texto nos mostra O risco que temos De mesmo salvos por Cristo Vivermos aprisionados em coisas desse mundo E nós vamos ilustrar Três questões que Salomão aborda Em Eclesiastes A primeira delas É a respeito do trabalho Como sentido de vida O trabalho como sentido de vida Nos leva ao vazio Olha o que ele diz No capítulo 1, versículo 14 Vamos ler juntos Capítulo 1, versículo 14 Leamos Atentei para todas as obras Que se fazem debaixo do sol E eis que tudo era Vaidade E correr atrás Do vento Salomão fala Eu vi que todas as obras Que são feitas Debaixo do sol Todas elas São Vaidade Correr atrás Do vento E aí Para você Que já está desanimado Em arrumar um trabalho Para você Que tem o dom Da preguiça Esse texto É uma revelação de Deus Eu não vou trabalhar Amanhã é segunda-feira Eu vou ligar Para o meu chefe Demitir Sobre a sua palavra Eu lançarei as redes Pastor Não Não faça isso Porque a Bíblia Ela tem uma teologia Muito bem estruturada Para a gente trabalhar Então Não caia no jogo De achar que Salomão Está aqui Com um problema direto Com o trabalho O problema não é O trabalho em si Até porque A teologia do trabalho Ela começa antes da queda Olha aí Antes do homem cair Deus já deu serviço Para o homem Então o trabalho É benção de Deus Amém gente? Amém Ô glória Igreja que gosta de trabalhar Trabalho é benção de Deus O próprio Salomão Escreveu sobre a importância Do trabalho Em provérbios 14 e 23 Quando ele diz Em todo trabalho Há proveito Meras palavras Porém Levam a penúria Então Nós fomos chamados Para o trabalho O trabalho precisa Ser uma prática Da nossa vida Salomão também Não só vai Falar a respeito Da importância Do trabalho em provérbios Como ele vai Criticar a preguiça Preguiça é pecado Preguiça é pecado O preguiçoso Deseja e nada Tem Mas a alma Dos diligentes Se Farta Então Nós percebemos Salomão Não tem um problema Direto com o trabalho O problema está Quando nós fazemos Do trabalho O objetivo central Da nossa vida Quando nós nos tornamos Viciados no trabalho Quando a gente acha Que O fato de estar Trabalhando E o fato De estar conectado Num monte De atividades Isso faz De nós Alguém Que tem sentido Para viver Então eu encontro O meu sentido De vida No meu trabalho Então eu penso Em trabalho Durante a semana Eu penso Em trabalho No final de semana Eu penso Em trabalho Quando eu estou No cinema Com a minha família Eu estou pensando No meu trabalho Como que eu faço Para ser um profissional Mais qualificado Ou seja Uma mente Que é dominada Pelo trabalho E aí Aqueles irmãos Que precisam Bater meta Todo mês Vocês sabem Do que eu estou falando Nunca A empresa Está satisfeita Se você conseguiu Vender Trezentos De algum produto Trezentos itens Então você tem Que vender Quatrocentos No próximo mês E se você Não cumprir a meta Você é uma peça Que vai ser substituída Então às vezes Nós vivemos Numa panela De pressão Fazendo com que Nós tenhamos Sempre que produzir 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 Para satisfazer Um mercado Peça a Deus Para te arrumar Outro emprego Você não pode Cair nesse jogo De uma produção Sem fim Sabe por quê? Porque O trabalho Que é abençoado Por Deus Ele tem regras Ele tem regras E uma das regras Que Deus deixou Na Bíblia É a respeito Do dia de descanso Se o seu trabalho Te faz engolir O sabático Se o seu trabalho Te faz engolir O dia de sábado Se você é alguém Que trabalha Todos os dias Da semana Deus está olhando Para você e dizendo Hum, quer ser melhor Do que eu O próprio Deus Criou todas as coisas Em seis dias E no sétimo dia Ele fez o quê gente? Descansou O que Salomão Está nos ensinando É exatamente isso O trabalho Não pode nos fazer Quebrar a lei de Deus O trabalho Não pode ser Alguma coisa Que nos domina Por completo Domina o nosso cérebro Domina as nossas emoções Tem muita gente estafada Tem muita gente estressada Tem muita gente desanimada Mal morada Porque tem trabalhado Muito além Do que aquilo Que Deus estabeleceu Mas também Precisamos nos cuidar Porque não podemos Trabalhar A quem? E Salomão Vai dizer Que aquele que faz O seu trabalho O Deus da sua vida Ele se torna Um escravo Mesmo já crendo Em Jesus E um escravo Do trabalho Tem uma vida Destemperada Por quê? Porque as obrigações Profissionais Funcionam como Um aspirador Que suga Todo o tempo dele Todo o tempo É voltado para o trabalho Por isso que no capítulo 3 Salomão vai dizer o quê? De Eclesiastes Há tempo para Tudo Há tempo para tudo Há tempo para tudo As demais agendas Muitas vezes Para quem é Viciado no trabalho Essa agenda É secundária Devocional Família Amigos Lazer Igreja Esses setores Muitas vezes São nutridos Com sobra Eu vou ver Se eu tenho Tempo para ir Para a igreja Eu vou ver Se eu tenho Tempo para a minha Família Porque eu preciso Focar no trabalho 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 Precisamos nos livrar Da escravidão Do trabalho O trabalho Não pode dominar As nossas almas Em segundo lugar Salomão Depois de falar Do trabalho Como sendo uma fonte De vaidade Ou um risco De nós Usarmos o trabalho Como alguma coisa Vazia Que não enche A nossa vida Salomão vai falar Sobre a sabedoria Como sentido de vida Que também leva Ao vazio Não é só o trabalho Olha o que ele diz No capítulo 1 Versos 18 e 19 Apliquei o coração A conhecer a sabedoria E a saber O que é loucura E o que é estutícia E vim a saber Que também isto É correr atrás Do vento Porque Na muita sabedoria Há muito enfado E quem aumenta A ciência Aumenta Tristeza Quem aumenta A ciência Aumenta Tristeza Quem estuda Muito Fica triste Amém Adolescentes Amém Vocês sabem Como que isso funciona O que Salomão Está dizendo É que quanto mais Nós Mergulhamos Na ciência Mais nós Corremos o risco De termos Uma vida pesada Mas isso é possível Isso é possível Isso é possível Quando nós fazemos Do conhecimento Da sabedoria Da perspicácia Fazemos disso O objetivo central Da nossa vida Quando nós achamos Que o desenvolvimento Intelectual A nossa habilidade Para lidar Com a guerra Com a administração Saber tudo de ética Saber tudo de religião Quando isso se torna O pedestal Para nos sustentar E nós achamos Que o que nos dá Sentido de vida É termos conhecimento De causa Em relação A alguma matéria Mas os irmãos Que estão na academia Aqui Eles sabem Que quanto mais Nós estudamos Mais nós temos Ciência De que menos Sabemos Menos sabemos Você Se aprofunda Numa matéria Você se aprofunda No ponto Você sabe Tudo daquele ponto Mas nem sua esposa Quer saber Do que esse ponto Se trata Não é? E aí a gente A gente sabe Que sabe Daquilo Mas não sabe De todo o resto E aí a gente Descobre Que não sabe De nada E isso sim Dá o que? Tristeza E é isso que Salomão Está dizendo Não é que você Não tem que estudar Muito pelo contrário Não é que você Não tem que ser sábio Você precisa ser sábio Sim Você não pode Fazer da sabedoria Do conhecimento Da habilidade Em lidar Com as questões Da mente Você não pode Fazer disso O sustento Da sua vida Porque você Vai chegar lá Na frente Aquela tese Que você Defendeu E trabalhou Tanto Para que ela Se sustentasse Ela pode Ser refutada Por outro E aí você Vê que toda A sua construção Foi em cima De alguma coisa Que foi levada Pelo vento Salomão Era um homem sábio E ele sabe Do que ele está falando Por isso que Nós precisamos Nos atentar Cuidado Cuidado Não ache Que o seu desenvolvimento Intelectual Te torna melhor Do que o outro Porque não Torna Salomão vai dizer Que no final E aqui em Eclesiastes Mesmo Os dois O tolo e o sábio Vão estar enterrados No mesmo cemitério E você vai olhar Para o esqueleto Do um Para o esqueleto Do outro Você não vai saber Qual era o sábio Esse é o final Digo a preguiçoso Considera os seus caminhos E ser sábio Provérbios 1.5 Ele diz Ouça o sábio E cresça em prudência E o instruído Adquira habilidade Não tem problema Você desenvolver O seu intelecto Não tem problema Você estudar Você só não pode Fazer disso A fonte A base O sustento Da sua vida Como se isso fosse A coisa mais importante Da sua vida Salomão vai dizer Que isso é correr Atrás do vento Isso é um vazio Isso é uma bolha De sabão Que não Pode ser bonita Pode brilhar Mas estoura A qualquer momento E você vê Que construiu a sua vida Sobre algo Que não dava sustância Não dava condições Para você se sustentar O problema ocorre Quando nós utilizamos A sabedoria Sem os critérios divinos A sabedoria Pode se tornar Um ídolo Petrificado Em nosso coração É uma fonte Perigosa De arrogância Pois pode Gerar um status De superioridade Muitas vezes Perverso O conhecimento Pode prejudicar Os nossos afetos E as nossas interações Como dizem Algumas pesquisas Pessoas desenvolvidas Intelectualmente Elas têm Não todas Mas muitas Têm dificuldade Nas suas relações O estudioso Corre o risco De se tornar Mais individualista E prepotente Não se esqueça O destino Do tolo E do sábio É o mesmo Por isso Nós não podemos Fazer Da sabedoria E do conhecimento A base Para a nossa vida Isso é vaidade Isso é uma escravidão Isso é uma cadeia E você precisa Se atentar Para isso Nós vamos usar Um terceiro Exemplo Que Salomão Os bens materiais E aí o filho O filho libanês morreu O doutor Turim Me contou Contou para o pastor Leonardo O filho libanês morreu E o que ele escreveu Do jazigo dele Aqui já Salim Mas a lojinha Continua aberta Na rua Os filhos Estão cuidando Salim Salim Passou perto Passou perto Irmãos Imagina fazer uma placa Assim Eu vou morrer Mas vocês põem plaquinha No túmulo do papai Para o cliente Continuar comprando Na lojinha Cuidado Cuidado Porque as vezes Nós achamos Que os nossos bens As nossas posses As nossas lojinhas Elas Nos dão Um sentido De vida Que nos movimenta Até para colocar A plaquinha Lá no jazigo As vezes Nós achamos Que nós somos O que nós temos Meus irmãos Isso é uma Distorção Interna Muito grande Se para você Ser alguém Você precisa De uma etiqueta De uma marca Se para você Ser alguém Você precisa De um determinado CEP Se para nós Sermos alguém Nós precisamos De algo Que diga Quem somos É interessante Esse negócio Eu me lembro Que fui estacionar O carro Uma vez Aqui no Rio E passou Um carro Lindo E o Flanelinha Disse Pô Que carrão Um dia Eu vou ter um desse Aí eu falei Para que você vai ter um desse Pô cara Ter um carro desse É muito bom Eu falei Mas para que Ele falou Pô Todo mundo vai olhar Para o carro Falei Mas vou olhar Para o carro Não para você Não é? As pessoas olham Para o bem E não para o indivíduo Nós corremos o risco De colocar os nossos Corações em coisas Ué Se o que é o centro Da minha vida São as coisas As pessoas Não vão olhar Para mim Elas vão olhar Para as minhas Coisas Salomão está falando Sobre isso Cuidado Para você não fazer Das suas posses O seu Deus A sua cadeia A sua razão De viver Não coloque A sua felicidade Nessas coisas Não acredite Que o seu status Está nessas coisas O ter É uma resistente Fonte de prazer As pessoas São definidas E precisam Tomar cuidado Com isso Pelas suas posses Esse não é Esse não é O jogo Do povo de Deus Não é nessa dinâmica Que nós vivemos Mas Salomão está dizendo Isso é vaidade Por quê? Porque ele também Viu isso Com muita intensidade Na sua vida Agora A Bíblia não condena Você ter posses A Bíblia não condena Você ter um carro bonito A Bíblia não condena Você ter uma casa boa A Bíblia não condena Essas coisas A Bíblia condena Quando você põe o coração Nessas coisas Aí você diz assim Ah pastor Eu tenho tudo isso Mas eu não ponho Meu coração Não põe não? E se Deus resolver Fazer o teste E se Deus resolver Mudar o seu CEP Quanto isso vai mexer Com você? E se Deus Convidar você Para descer um degrau Na sua estrutura Social Será que nós Teremos problemas Ou não? Descobrimos isso Quando somos convidados A observar Tudo o que temos E o quanto isso É significativo Para nós Será que nós Não temos colocado Os nossos corações Nessas coisas Também Ou seja Seguindo a orientação Do sábio E calejado Salomão Deixaremos de ser Escravos do vazio Quando? Primeiro O temor a Deus For a nossa prioridade É isso que Salomão É isso que Salomão conclui No livro Depois de Salomão Caminhar Por esta Estrada da vaidade Mostrar que Às vezes nós Corremos atrás de coisas E colocamos essas coisas No pedestal Colocamos essas coisas No altar do nosso coração Salomão diz Não faça isso Isso é vazio Vaidade Então o que eu preciso Colocar no centro No altar do meu coração Salomão diz no final Capítulo 12 Versos 13 e 14 De tudo que se tem ouvido A suma é O resumo é Teme a Deus E guarda os seus mandamentos Porque isso é o dever De todo homem Porque Deus Há de trazer juízo Todas as obras Até as que estão escondidas Quer sejam boas Quer sejam Más Ou seja Nós devemos temer a Deus E o temor de Deus Nasce quando O temor de Deus Nasce quando Nós o amamos Só teme a Deus Quem o ama Temor aqui Não é medo De pavor Temor aqui É assombro Por causa da grandeza dele O amor de Deus Precisa nos assombrar Quando nós participamos Da mesa Lembramos o sacrifício De Cristo Esse amor Precisa nos constranger E é esse amor Que vai gerar O verdadeiro temor A verdadeira reverência E aí nós centralizaremos Deus na nossa vida Nós entenderemos Que Ele é o nosso tudo Que Ele é a nossa razão De viver Foi isso que Jesus Cristo Respondeu Quando questionaram Para Ele Jesus resume-nos A lei E Jesus diz Amarás ao Senhor Teu Deus De todo o teu Coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento De toda a tua força Nós só não Correremos o risco De vivermos Na escravidão De vivermos em cadeias Quando nós centralizarmos Deus na nossa vida Tudo é mais importante Do que Deus Porque o próprio Jesus Disse Se você ama A sua família Se você ama Os seus bens Se você ama Os seus filhos Se você ama Qualquer outra coisa Mais do que a mim Você não é digno De mim Não é que nós Não podemos amar As outras coisas Mas é que nós Devemos amar a Deus Sobre todas as coisas Para que Ele nos ensine A amar as outras coisas Para que nós não tenhamos Um amor idólatra Um amor em cadeias Um amor que nos escraviza Paulo também nos ensina A deixarmos de ser escravos Do vazio Quando Ele diz A respeito de uma vida Centrada em Cristo Em Romanos 11, 36 Quando Ele fala A respeito de Jesus Porque dEle E por Ele E para Ele São todas as A Ele Pois a glória Eternamente Amém A nossa vida Precisa estar Centrada em Cristo A partir daí Lidaremos corretamente Com o trabalho Quando Cristo é o centro Nós vamos trabalhar Corretamente Efésios 6, 7 Diz Servindo de boa vontade Como ao Senhor E não como a homens Quando Jesus é o centro Nós trabalhamos com alegria Com disposição Produzimos muito No período em que Estamos no trabalho Porque nós não estamos Produzindo para homens Nós estamos produzindo Para a honra e glória Do Senhor O nosso trabalho converte Ele deixa de ser Senhor E Ele passa a ser servo Ele passa a somar conosco E glorificar a Deus Como centro das nossas vidas Quando nós Tivermos Deus como centro Nós também lidaremos Corretamente com a sabedoria Provérbios 3, 6 Não seja sábio Aos seus próprios olhos Teme ao Senhor E aparta-te do mal A boa sabedoria A verdadeira sabedoria Ela está na palavra de Deus É a vontade de Deus Para as nossas vidas E também nós aprenderemos A lidar com as posses E aí Jó talvez Seja um grande exemplo Lá no capítulo 1 Versículo 21 Depois que Jó passa Por aquela provação Onde ele perde Todos os seus bens Ele perde os seus filhos E aí então Ele se ajoelha e diz O Senhor deu E o Senhor Tomou Bendito seja o nome do Senhor Por que que a gente Sempre quer mais de Deus Eu nunca ouvi uma oração E nem fiz Dizendo Deus Me dê menos Para eu depender mais de Ti As nossas orações São sempre dizendo Deus me dê mais Me dê mais Me dê mais Me dê mais E às vezes Deus vai nos dando Dando, dando E a gente vai distanciando Distanciando E distanciando E nos tornamos escravos Do vazio Isso aconteceu com Salomão Mas Salomão se arrependeu E o convite de hoje Para essa Páscoa É também arrependimento E que nós tenhamos Uma resposta Como a de Paulo Em 1 Coríntios 10, 31 Portanto Quer comais Quer bebais Ou façais Outra coisa Qualquer Fazer tudo Para a glória De Deus Isso é uma vida livre Isso é uma vida segura Quando Jesus É o centro Da nossa caminhada A verdadeira liberdade Resulta de uma vida Para a glória de Deus Tem um gráfico Que eu separei Para o final Para a gente fechar Que ilustra exatamente Tudo isso Que nós falamos Queria que colocasse Por favor O nosso gráfico Eu amo A Deus O trabalho A sabedoria E aos bens Presta atenção Nesse gráfico Quando o nosso amor É um amor Direto Nós corremos O risco De fazer De Deus Do trabalho Da sabedoria E dos bens Ídolos Ídolos Sabe por quê? Porque nós não sabemos Amar a Deus Nós não sabemos Amar o trabalho Nós não sabemos Amar a sabedoria Nós não sabemos Amar os nossos bens Por isso O que Esse sermão de hoje Quis ensinar É esse outro gráfico Nós precisamos O outro gráfico Nós precisamos Desenvolver O nosso amor Por Deus E a partir de Deus Nós aprenderemos Amar todas as coisas Eu amo a Deus E Deus me ensina A amar o trabalho Eu amo a Deus Deus me ensina A amar a sabedoria Eu amo a Deus Deus me ensina A amar os meus bens Eu amo a Deus Deus me ensina A amar tudo mais Tudo mais Páscoa é Liberdade Páscoa é Libertação Em Cristo Jesus Por isso Nós precisamos Tomar cuidado Para que não Sejamos escravos De alguns ídolos Que tentam Nos derrubar Que tentam Nos tirar do foco Nos tirar do propósito Como aconteceu Com Salomão Que nós possamos Viver Para a honra E para a glória Do Senhor Porque assim Nós experimentaremos A liberdade E a segurança Que são dadas Por Cristo Jesus Amém Vamos orar Pai nós te agradecemos Pela tua palavra Nós te agradecemos Pela vida de Salomão Um homem Que foi chamado Pelo Senhor Para reinar em Israel Teve os seus pecados Mas também teve O seu momento De arrependimento Teve o seu momento De auto-observação E perceber Que tudo foi vaidade Quando o Senhor Deixou de ser o centro E que o importante É temer ao Senhor Amar ao Senhor Amar ao Senhor Sobre todas as coisas O mesmo quebrantamento Produzido no coração De Salomão Deus Nós clamamos por ele Hoje pela manhã Quebranta o nosso coração Não deixa Deus O nosso trabalho Virar um ídolo Uma prisão Não deixa Deus A nossa sabedoria O nosso conhecimento Nos fazer escravos Não permita Deus Que as nossas posses Nos domine Mas que nós Tenhamos um coração Centrado Exclusivamente Em ti Para que possamos Tratar o trabalho Os bens A sabedoria E tudo mais De acordo com a tua vontade Porque aí sim Nós seremos livres Aí sim Nós estaremos Seguros Aí sim Nós viveremos Para tua honra e glória Bendito seja o teu nome Deus Oramos no nome de Jesus Amém Recebam a bênção Irmãos Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus O nosso Pai A gloriosa Consolação do Espírito De Deus Esteja com cada um de vós E todo o povo Do Senhor Espalhado pela terra Hoje e para todos Sempre Amém E amém